Então galera, beleza? Boa tarde, estamos aqui na BR-153, acabei de sair de Marília São 13 horas da tarde do dia 16 de setembro de 2015 São 26 graus Esse vídeo vocês vão ver ele, óbvio, estão vendo agora Mas eu não quis falar nada pra vocês no dia que eu estava vindo lá de Tocantins Estamos aqui em Marília Como vocês viram no outro vídeo, estou com um problema grave no joelho, perdi a força no meu joelho Já falei no nosso vídeo que, na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo aí, evidentemente eu já vou estar remediado Eu vou estar no médico, vou estar fazendo tratamento E não quis falar nada pra vocês pra não ficar muito mimimi Tá muito difícil, meu joelho não tem força pra nada, não consigo erguer nem a perna Estou usando o piloto automático E vou tentar, vou não, tenho que tentar, né? Chegar até em casa Eu estou com um problema de degeneração nas articulações Estava muito nos ombros E acredito que eu passou pro joelho meio direito Já falei no outro vídeo E já vem alguns meses aí, uns seis, sete meses Veio essa instabilidade no joelho, como se fosse um destroncado, um mau jeito Não tem muita firmeza naquele jeito E ontem lá no Poço Bratão, quando eu estava indo pro restaurante, andando normal Deu um estralo, uma virada e eu perdi totalmente o chão, né? Então a minha perna tá mole, meu joelho tá mole, não tenho firmeza Só consigo pisar bem devagarinho, de um único jeito Se eu mexer, eu caio Já caí duas vezes hoje Hoje de manhã eu fui tomar café e pisei meio De mau jeito, caí no chão, com as mãos no chão Na hora do almoço é a mesma coisa Ainda bem que eu consegui me segurar no caminhão Tá sendo muito difícil Não tem dor, não é dor É só uma dorzinha incômoda assim, mas bem leve O que mais é a fraqueza da perna Não tem firmeza Dependendo da forma que eu viro ali o pé Ele dá uma fisgada muito forte Como se estivesse entortando um dedo pra trás Dependendo da forma que eu viro o pé É muito difícil Tô fazendo esse vídeo durante a viagem Mas vou postar ele só quando eu tiver medicado Se eu tiver lá em Curitiba Médico Então Tô indo me arrastando Tinha que chegar, né Eu liguei na empresa A empresa perguntou se tinha condições Eu temoso Falei que tenha, né Tinha Porque se for esperar pra vir até um Outro motorista me buscar aqui Acho que vai ser pior Vou ficar aí Dois dias, às vezes, esperando Então O caminhão automático, né Não tem Não se usa Não usa muita função Usa tudo pelos controles da mão E tô conseguindo ir E Já liguei pra Valdete Já marcou o médico E óbvio que se vocês estão vendo agora O vídeo É porque eu já tô no médico Já me mediquei Já fiz a consulta E vou ver o resultado O diagnóstico Aí Vou fazer um vídeo pra vocês Passando a situação Mas é Infelizmente Aí eu acho que vai ter que ficar Uma semana aí De moio Esperando Ver o resultado O tratamento Vamos ver se melhora Não sei o que que é A princípio eu não sei Não consigo ficar em pé Assim dependendo Do movimento que eu faço Tô Colocando o peso Tudo na perna esquerda E a minha perna direita E o joelho direito Ficou Como dizia Ficou bom Não tem firmeza Nenhum Que não se igual